Olá, bailarinos! Oi, bailarinos! Vamos estar aqui para comemorar os mil inscritos! Obrigada, bailarinos! Muito obrigada! Muito carinho! E a gente tem uma empresa de vocês, e a gente está entrando em contato com alguns parceiros para ter um sorteio para todo mundo que é inscrito no canal e para mim que vai se inscrever! Ah, eu escolhi esse vídeo! É, então! Mas eu venho de uma promoção! Sim! Você vai ver que, se você for inscrito, a única visão que você tem é compartilhar esse vídeo que vai estar nas nossas páginas da Aguilhares de Vida Arabes, lá no Facebook ou comentar aqui em baixo falando que você está inscrito ou mandando uma mensagem que você está inscrito no canal da Aguilhares aqui no vídeo! Aí todo mundo vai concorrer! E os nossos parceiros, a gente ainda não sabe o que vai enviar para a gente mas vai ter colã, vai ter coisas online que vende aí pela Aguilhares, mas nós já temos no nosso câmera! Bom, a Aguilhares cedeu essa botinha de aquecimento que é exclusiva da coleção nova para vocês E a Ara Vesco Cedeu uma sapatilha Para decoração E aí, tanto uma quanto a outra A gente conversa sobre cores, modelos, né? É Mas é isso, nós já temos o gênio E estamos esperando o contato dos outros Mas você não deixa de participar Do nosso promoção do seu inscrito É isso aí, se inscreva aqui no canal Nos siga nas redes sociais Isso aí Um beijo e um beijo Vamos falar da página Minha página é E a minha é Eu vou deixar assim o vídeo porque é difícil de escrever É, eu vou também É isso aí